Adoração ao Santíssimo, ó Hóstia Santa, esta oração foi composta por Santa Faustina. Trazemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó Hóstia Santa, na qual está encerrado o testamento da misericórdia de Deus para nós e especialmente para os pobres pecadores. Ó Hóstia Santa, na qual está encerrado o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo como testemunha da infinita misericórdia para conosco, especialmente para com os pobres pecadores. Ó Hóstia Santa, na qual está encerrado a vida eterna e a infinita misericórdia concedida copiosamente a nós e especialmente aos pobres pecadores. Ó Hóstia Santa, na qual está encerrada a misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo para conosco, especialmente para os pobres pecadores. Ó Hóstia Santa, na qual está encerrado o infinito preço da misericórdia, que pagará todas as nossas dívidas e pecados, especialmente a todos os pobres pecadores. Ó Hóstia Santa, na qual está encerrada a fonte de água viva, que brota da infinita misericórdia para conosco e especialmente para os pobres pecadores. Ó Hóstia Santa, na qual está encerrado o fogo do amor mais puro, fogo que arde no seio do Pai Eterno como um abismo de infinita misericórdia para conosco e especialmente para os pobres pecadores. Ó Hóstia Santa, na qual está encerrado o remédio para todas as nossas doenças, que flui da infinita misericórdia como uma fonte para nós, especialmente para os pobres pecadores. Ó Hóstia Santa, na qual está encerrada a união entre os seus e nós, pela infinita misericórdia para conosco e especialmente para os pobres pecadores. Ó Hóstia Santa, na qual estão encerrados todos os sentimentos do docíssimo coração de Jesus para conosco, especialmente para com os pobres pecadores. Ó Hóstia Santa, nossa única esperança em todos os sofrimentos e contrariedades da vida. Ó Hóstia Santa, nossa única esperança em meio das trevas e tempestades interiores e exteriores. Ó Hóstia Santa, nossa única esperança em meio aos insucessos e às profundezas incertas. Ó Hóstia Santa, nossa única esperança em meio às falsidades e traições. Ó Hóstia Santa, nossa única esperança em meio da saudade e da dor em que ninguém nos compreende. Ó Hóstia Santa, nossa única esperança em meio dos afazeres e da monotonia cotidiana. Ó Hóstia Santa, nossa única esperança em meio aos ataques do inimigo, das investidas do inferno. Ó Hóstia Santa, eu confio em vós quando as dificuldades superarem as minhas forças e quando eu ver ineficazes os meus esforços. Ó Hóstia Santa, eu confio em vós quando as tempestades atingirem o meu coração e meu espírito, atemorizando inclinar-se ao desespero. Ó Hóstia Santa, eu confio em vós quando o meu coração tremer e quando o suor mortal cobrir a minha fonte. Ó Hóstia Santa, eu confio em vós quando tudo conspirar contra mim, o negro desespero dominar a minha alma. Ó Hóstia Santa, eu confio em vós quando a minha vista se apagar para tudo o que é terrestre e o meu espírito ver pela primeira vez os mundos desconhecidos. Ó Hóstia Santa, eu confio em vós quando os meus trabalhos superarem as minhas forças e o insucesso me acompanhar continuamente. Ó Hóstia Santa, eu confio em vós quando o cumprimento da virtude me parecer difícil e a natureza se revoltar. Ó Hóstia Santa, eu confio em vós quando os golpes do inimigo forem desferidos contra mim. Ó Hóstia Santa, eu confio em vós quando os trabalhos e esforços forem condenados pelos homens. Ó Hóstia Santa, eu confio em vós quando soar sobre mim o vosso juízo. Então, confiarei no oceano da vossa misericórdia. Ó Santíssima Trindade, confio na vossa infinita misericórdia. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gosta das nossas orações e do nosso canal, nos ajude compartilhando um dos nossos vídeos nas suas redes sociais. Amém.